Fala galerinha, já é umas 5 e pouco da manhã e começou caindo serena e nós puxamos uma barraca pra cá né, que nós tinha colocado ali, pensando que não ia chover, aí mas tá muito legal, vou mostrar aqui pra vocês aqui, tá gostando, a doidinha tá dormindo, a gente tá abarrado aqui pra vocês, tem um monte de papo aqui, tem um balanço, aqui tem uma pontizinha, tem uma cobra aqui, olha essa cobra aqui ó, e aqui é o corrigozinho, tem uma ponte, ali do outro lado também faz parte né, muito legal, gostei, recomendo, valeu! é um banquinho ó, se quiser ficar aqui de noite, um banquinho, aí ali atrás fica o rio, um corrigozinho, rio, muito legal ó, tem coco, tem um balanço ali, as cadeirinhas pra sentar, olha a barraca, olha a barraca, é isso aí, muito bom, tarde de semana, muito bom! Tchau! 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 Tchau!